Fala galera, voltamos com mais uma do quadro vale a pena jogar no 3i E esse vai ser rápido, o Gotham tinha vários problemas, então demorou um pouquinho pra eu fazer o vídeo né Porque ficou até o grande um pouco, mas foi bom porque eu falei tudo que eu passei com o jogo Deixei bem claro algumas coisas, inclusive se pode comprar ou não, o preço e tudo mais E aqui vamos pro Call of Duty Cara, esse tá bem fácil, sim, vale a pena Vale a pena se você estiver disposto a pagar o que ele pede né, o jogo é caro Ele tem esse porém Mas se roda no game 3i, sim, tranquilaço Pode comprar a vontade, vai rodar sim tá A campanha é mais leve que o multiplayer até O multiplayer só pesa um pouquinho, um pouquinho também É nos mapas grandes Aqueles mapas de dominação, mas que é grande Que parece tipo Battlefield até, naqueles pesa um pouquinho Agora nos mapas tradicionais de 6 contra 6 Super de boa, super tranquilo No terceira pessoa, melhor ainda A roda mais leve ainda Vocês conseguem pegar mais de 100 FPS nele, como eu mostrei num vídeo Usando a tecnologia FSR ou NVIDIA NIS Ou vocês podem descer resolução Esse jogo tem um problema Que não é na verdade um problema, é coisa da engine dele Que ele tem uma amplificação de textura muito forte No caso seria tipo o efeito de, entre aspas, o que FSR faz Que é pegar a imagem menor e esticar Ele tem um efeito de nitidez muito forte Então, dependendo da resolução que você vai pôr, por exemplo Se você vai pegar um FSR e botar no modo desempenho, por exemplo Tu vai sentir ele feio, cara Ele vai se rilhar, legal Se rilhar não, quadricular, na real Você sente muito disso E isso acontece por causa dessa técnica que o jogo usa Então, é um pouquinho até complicado Acontece nos consoles também, tá? No Series S Eu já vi gente jogando Uns vídeos que me mandaram Eu fui lá, eu fui dar uma olhada E lá também acontece isso Porque o Series S também, ele diminui a resolução E aumenta A mesma coisa, né? Então, cara Pode ficar sossegado Roda de boa Não roda com gráfico muito alto Por motivos óbvios de VRAM Como eu já disse em outros vídeos Memória de vídeo não tem como brigar Tá? Memória de vídeo do notebook é um limitador Uns 4 GB Mas Que pra potência dessa placa dele Tá ótima, galera Essa placa dele também não é pra entregar muita coisa É uma placa de entrada Então, não adianta os caras também colocarem, sei lá 6 GB de VRAM Numa placa que não vai entregar, né? Então, não complica Então, como todos os jogos que eu já falei Bateu na VRAM O FPS cai muito Entendeu? Cara, no mais é isso Vale a pena Se você estiver depois de pagar o preço Assim como o Gotham Knight Eu acho o Call of Duty muito caro Mas Call of Duty tem um adendo Ele não baixa de preço tão cedo, cara Vocês vão ficar um ano inteiro com ele Batendo o preço que tá agora Em alguma promoção Ele vai baixar, sei lá 50 reais só E por anos e anos e anos O preço não baixa Então É algo a se pensar Porque Eu até brinco Eu falo que o Call of Duty é o iPhone dos jogos Porque Não desvaloriza Então assim Eu mantenho o que eu falei lá Eu pago no máximo 120, 150 por jogo Inclusive E Call of Duty tá incluso Entendeu? Numa baita de uma promoção Eu comprando em alguns sites Como Kinguin Eneba Na nuvem Você vê que na nuvem Eu acho que não tem Call of Duty Mas Enfim Em lojas Que a gente conhece Que vende chaves lá fora Que são mais baratinhas às vezes Então eu recomendo sim O jogo Está muito bom Muito bem otimizado Está rodando liso No 3i Tá? Vocês podem botar um gráfico Um pouquinho mais alto Assim no médio Com algumas coisinhas no alto Que ele vai tancar 60 Pelo menos Tá? Vai tancar No máximo que terá queda de 60 Se você botar num gráfico muito alto Vai ser em momentos de muita ação Num mapa muito grande Ainda assim é quase 2 segundos Caramba, subiu Fum Tranquilaço Cara Pode ir Pode ir que Call of Duty roda muito bem Tem 3 tecnologias Que inclusive parece que está vendo no padrão O FSR O NIS E o XES E DLSS Mas como nossa placa não tem DLSS A gente nem conta Então são 3 Para nós somos 3 Recomendo usar qual? Eu uso o NIS Já fiz um vídeo mostrando o NIS aqui no canal Eu acho ele melhor que o FSR Mas aí fica a gosto do freguês Vocês podem testar Coloca o FSR e tudo mais Se deixar padrão como vem de fábrica Ele já vem com configuração boazinha Entendeu? Então vocês nem precisam mexer muita coisa não Mas assim O jogo é bem otimizado Vocês podem brincar com a configuração dele à vontade O GeForce Experience Para mim até o momento Hoje dia 1º do 11 Ele não tem a configuração automática do jogo Tá? Então você vai ter que fazer manual se quiser Ou deixar o jogo fazer isso sozinho É... Quando abre e carrega o shader Que é chatinho, né? Mas isso daí vocês já estão acostumados com todos os Call of Duty É isso galera Sim, Call of Duty recomendadíssimo no Lenovo 3i Vale a pena jogar assim Aproveitem porque o jogo é muito bom E tá rodando muito bem Parabéns Activision pela otimização feita E... Eu acho que eu já falei em outros vídeos Mas... A vantagem que o Lenovo 3i Que o Lenovo 3i tem É que enquanto existiu o Series S Os jogos irão rodar nesse notebook Por quê? Porque o Series S A potência dele não é tão diferente desse notebook Principalmente a GPU dele Tá? Então o que acontece? Enquanto eu rodar lá, vai rodar aqui Mesmo que aqui Às vezes roda melhor E às vezes você tem que rodar pior Vamos supor, lá tá rodando, sei lá 1080p Você baixa um pouquinho mais 900 aqui E vai rodar Então... Eu acho que o 3i tem muito a entregar ainda Graças ao Series S Que dá uma seguradinha Nas recomendações mínimas dos jogos É isso galera Agradeço a quem ficou Peço que dê um like no vídeo Compartilhe Se inscreva E vamos pra próxima Falou galera E vamos lá